O trabalho tentará mostrar o que as virtudes têm a ver com o conhecimento em Tomás de Aquino. Aqui vão algumas ideias que estarão no trabalho. O pensamento só é possível a partir da sensação. A parte sensitiva capta do mundo representações imaginárias, ainda ligadas às condições parciais e mutáveis do que é material. Todavia, o modo de conhecer do intelecto se dá no que é universal. Para tanto, essas representações imaginárias devem ser transformadas em espécies inteligíveis. Quem faz isso? O intelecto agente tem a capacidade de tirar tudo o que seja ligado ao material para ficar só com o que seja essencial. Ele transforma as representações imaginárias em ideias. De fato, cada alma humana tem a potência de formar ideias desta forma. Com elas, a razão pode montar proposições a partir da cópula é e tirar conclusões a respeito da realidade. Esses processos, que nós chamamos raciocínios, podem ser aprimorados em sua busca pela verdade. A verdade é nada mais nada menos que a adequação do intelecto à realidade. Por outro lado, esses raciocínios podem ser falsos, quando são precipitados e concluem o que não é, no que é, ou o que é, no que não é. Percebe-se, então, que o intelecto está em potência para conhecer. Afinal, ele pode conhecer verdadeiramente, ou conhecer de uma forma errônea, que não seria conhecer, no caso. E, por vezes, pode-se dar que ele, devido à falsidade, não chegue a conhecer. Nesse sentido, existe o hábitos, que trabalha justamente nas disposições das potências da alma e que são enraizados pela prática de atos bons ou ruins. O enraizamento de hábitos bons é chamado virtude. O enraizamento de maus é vício. Uma pessoa que vise sempre fazer julgamento de acordo com a realidade deve praticar atos virtuosos para alcançar o conhecimento. Os que são desleixados podem continuar a praticar seus atos viciosos e acabar por perder a acuracidade na busca pela verdade. Essas virtudes são chamadas intelectuais. Mas este trabalho tentará mostrar que as virtudes morais também podem influenciar os processos de raciocínio, partindo do pressuposto de que razão e apetite são inseparáveis para um ato virtuoso. Obrigado. 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 Obrigado.